Enigma do Oriente Fala cambada de Exu Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais uma tiragem pra vocês, hein? Essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias? Então, mentaliza aí se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Gratidão a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso Opção 1, Dona Maria Padilha Opção 2, seu José Pilintra Opção 3, minha mãe e o Sam Opção 4, minha mãe e o Xum Faça sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir Afinidade Vamos ver se ele ou ela vai te procurar nos próximos sete dias, tá bom? Quero lembrar vocês da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Especialidade na área amorosa Vários relatos de cliente aí Que estão conseguindo seus objetivos Gratidão total Gratidão total a todos vocês, tá bom? Vamos ver se ele ou ela vai te procurar Para quem escolheu a opção número 1, Maria Padilha Você não conseguiu fazer a sua escolha, senhor? Dê uma pausa no vídeo e eu vou prosseguir Opção número 1, Dona Maria Padilha Se ele ou ela vai te procurar nos próximos sete dias Traz energia dessa pessoa pra cá Vamos ver Mentaliza essa pessoa e vamos ver Se ela vai te procurar nos próximos sete dias Ela ou ele Salve Maria Padilha Mentaliza aí, senhor Vamos ver se essa pessoa vai te procurar nos próximos sete dias O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva É o canal que mais cresce na internet Quero agradecer a você que é inscrito novo Você que está chegando agora Mentaliza a pessoa E vamos ver se essa pessoa vai te procurar Para quem escolheu a opção da Dona Maria Padilha Nos próximos sete dias Presta atenção, pessoal Essa pessoa vai te procurar Sim Tem desejo, tem vontade E tem também uma grande indecisão Por quê? Essa pessoa é uma pessoa orgulhosa Não gosta de demonstrar o que sente Tá? Isso é um ponto Mas essa pessoa vai sim Te mandar algum tipo de mensagem Por quê? Essa pessoa tem muito desejo Em relação a você Essa pessoa deseja se comunicar Mas eu vejo que a indecisão dela é muito grande Mas também aqui Eu posso te garantir que essa pessoa vai sim Tomar uma decisão Porque ela está pensando muito em você E essa pessoa tem muito, mas muito desejo por você E quer mudar a energia, tá bom? Essa pessoa quer sim se aproximar Porque já existem sentimentos Entendeu? Em relação a você Essa pessoa vai querer sim Envolvimento emocional com você Seja qual for o tipo de envolvimento Que você quer dessa pessoa Você assim terá Essa pessoa vai agir Ela vai sim te procurar Nos próximos sete dias Porque ela vai criar uma possibilidade total Para que isso aconteça, tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa que está passando por algum tipo de barreira De dificuldade, de desgaste Mas vai sim tomar uma posição E vai te procurar Até sete dias ela vai te procurar sim Veja ela te procurando Trazendo para você uma certa estabilidade Uma certa mensagem positiva Alguma coisa que você está esperando dessa pessoa Você vai conseguir ter nos próximos sete dias Para muitos aqui é um encontro sexual Para outras pessoas é uma comunicação Essa pessoa vai sentir algum tipo de barreira Que está atrapalhando vocês Nos próximos sete dias Dona Maria Padilha mandou te falar isso Mandou trazer esse recado, hein? Já sabe, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta com a sua energia WhatsApp é o 2199-703-7548 Participe da promoção Aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico Coloque o seu nome nos comentários Para que a Dona Maria Padilha Traga para você o que você assim desejar, tá bom? Coloque o seu nome para a corrente de orações Da Maria Padilha Salve a espiritualidade Vamos para a opção número 2 Ele, o poderoso senhor, seu José Pilintra Mentaliza aí E vamos ver se essa pessoa vai te procurar Nos próximos sete dias Para quem escolheu a opção 2 do seu José Pilintra Gratidão a todos que estão no canal Todo mundo que está compartilhando esse vídeo Salve seu José Pilintra Se essa pessoa vai te procurar Nos próximos sete dias Tá gostando do canal? Deixe o seu like, hein? O pessoal gosta quando deixou vocês Cambar de Exu Vamos, Cambar de Exu Canal Enigma do Oriente Canal da Coruja A Coruja vai voltar, hein, gente? Salve seu José Pilintra Se essa pessoa vai te procurar Nos próximos sete dias Salve seu José Se o José Pilintra fala que você E essa pessoa brigaram Estão separados, né? Houve um bloqueio Houve um certo afastamento Porém, é momentâneo Essa pessoa é uma pessoa que gosta de você Por gostar de você Por gostar do seu carinho Por gostar de estar próximo a você Essa pessoa volta para os seus caminhos, sim, tá? Vai sim ter uma procura Vai ter uma situação Vai mudar essa situação Essa pessoa vai agir Com mais leveza Vai agir com mais alegria Trazendo assim um equilíbrio Uma estabilidade para vocês Você vai sim conseguir Que essa pessoa tenha um encontro com você, tá bom? Eu vejo aqui energia de sorte Energia de estabilidade E esse encontro acontecendo Portanto, sim Essa pessoa vai te procurar Assim nos próximos sete dias Sim Para algumas pessoas Vai ser um pouquinho mais longo Mas vai ter a procura Se o José Pilintra Traz essa energia para você E essa pessoa vai te procurar Um anjo, tá? Essa pessoa vai te procurar Tranquila, tranquila, tranquila Então, portanto Já vai agradecendo o seu Zé Nos comentários O seu José Pilintra Trazendo para você essa pessoa Nos próximos sete dias, tá bom? Deixe o nome dessa pessoa Deixe o seu nome aí Nos comentários Para que Você assim consiga Materializar Tudo aquilo que você deseja Em relação a essa pessoa Com a energia Do senhor José Pilintra, tá bom? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E agora é a minha opção É, eu também escolho, gente Salve Dona Yansan Poderosa Yansan Minha mãe Yansan Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar Nos próximos sete dias Mentaliza essa pessoa Traz energia Dessa pessoa Para a mesa de jogo Vamos ver através da mãe Yansan Se essa pessoa vai te procurar Nos próximos sete dias, tá bom? Epa Rê, minha mãe Yansan Será que vai haver procura Dessa pessoa Nos próximos sete dias? Canal Enigma do Oriente Eita Vamos ver A Yansan tá aqui, hein, gente Bom, pra você que escolheu Assim como eu A opção número três Da poderosa Yansan Se essa pessoa vai te procurar Apesar dessa pessoa Você é uma pessoa Uma pessoa um pouco Autoritária Uma pessoa dona da razão Uma pessoa que acha Sempre que está certa Algumas pessoas estão brigadas Estão separadas Vai haver uma estabilidade Entre vocês aí Vai haver realmente Uma facilitação Que a espiritualidade Está trazendo Onde vai desenrolar Esse caminho de vocês aí A pessoa tem sentimento Por você Mesmo sem querer ter A pessoa tem sentimento já Esse bloqueio vai sair Vai vir um novo ciclo Vai haver Esse encontro entre vocês Porque existe sentimento Existe amor Já existe uma prosperidade amorosa Existe um sentimento Enraizado no coração Dessa pessoa Então o que acontece Aqui também Haverá sim uma procura Porque essa pessoa Não consegue Não consegue ficar longe de você Ela até tenta Mas vai haver assim Uma procura Para alguns Vai até ter um encontro sexual Entre vocês Tá bom Para realmente Vocês terem sim Uma reconciliação Alto nível A mãe Ansan Falar para você Que aqui vai haver procura também Então já vai agradecendo A nossa querida mãe Ansan Por essa energia maravilhosa Tá bom Em até sete dias Sim essa pessoa vai te procurar Volta aqui no canal Para você deixar o seu relato Coloque nos comentários aí As suas afirmações Para que a mãe Ansan Concretize ela para você Coloque tudo o que você deseja Vibre boas energias Para que elas possam chegar até você Lembrando a vocês Se não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Especialidade na área amorosa Salve a mãe Ansan Opção 4 Nossa querida e poderosa mãe Ansan Oraieiei Minha mãe Ansan Vamos ver que a mãe Ansan Se essa pessoa vai te procurar E se demora Mentaliza a pessoa Traz energia dessa pessoa para cá Tá Quero saber se você já se inscreveu no canal Poxa não merece um like Não merece que você se inscreva Quem não se inscrever Vai ficar solteiro até o final do ano Vamos ver que a opção da nossa mãe Oxum Se essa pessoa vai te procurar Tá pessoal Se essa pessoa vai te procurar em até 7 dias Mentaliza aí essa pessoa E vamos vibrar aqui com a nossa mãe Oxum Se essa pessoa vai te procurar Aqui já é um sim absoluto Tá gente Oraieiei Minha mãe Oxum Olha gente As 7 cartas certinho Que que é isso hein Bom vamos lá Nossa mãe Oxum Está dizendo aqui Que essa pessoa vai sim te procurar Já está com saudade Tem sentimentos Tem um grande amor por você Já enraizado Ah mas a gente está se conhecendo agora Não interessa Essa pessoa já gosta de você Tá Aqui tem uma ligação kármica Tem uma ligação de outras vidas Vem sim uma transformação em relação a você Eu vejo você colhendo melhor com essa pessoa E vindo uma estabilidade Presta atenção Tem um recado extra aqui Para quem está no triângulo amoroso Essa pessoa vai se separar para ficar com você Tá A mãe Oxum fala que essa pessoa vibra Um sentimento por você muito forte E é um sentimento que ela vai realmente Se ela estiver em uma relação Ela vai se separar para poder ficar com você Gostaram? Compartilhe esse vídeo Marque seus amigos Deixe nos comentários o seu nome O nome da pessoa que você ama Para que a nossa querida mãe Oxum Possa sim Abrir seus caminhos cada vez mais Possa sim materializar tudo aquilo que é seu Por merecimento Oraieie O nome da pessoa que você ama O nome da pessoa que você ama O nome da pessoa que você ama